Olá, bem-vindo, bem-vinda, eu sou Rogério, eu não poderia deixar de comentar aqui com vocês, vocês que prestaram o concurso ou processo seletivo aí da SPDM, que já começou a ter lá convocações, sim, o certame aí foi homologado na sexta-feira, lembra que eu fiz um vídeo falando, a finalização, praticamente a homologação, realmente era, nesta segunda-feira começou a ter as primeiras convocações e neste vídeo eu vou falar um pouco sobre isso, mostrar para você também como que a gente vai pesquisar, consultar essas chamadas no site, no próprio site da SPDM, eu já tinha feito com vocês na sexta-feira, mas como eu estava falando sobre diversos assuntos, talvez tenha passado despercebido, então vou reforçar aqui como que você vai consultar as chamadas lá no site da SPDM, vou te mostrar também demais documentos que vem aparecendo aí, importante, eu fiquei sabendo da informação pelos grupos, eu não tinha ideia nenhuma, de repente começou a chegar um monte de mensagem no grupo, fui dar uma conferida e realmente era já o começo da chamada. Vamos no site da SPDM, para a gente ter uma noção aí, você coloca a SPDM Paz na consulta, vá aqui no site da SPDM, na tela inicial, do lado esquerdo aqui você vai ver processos seletivos por editais, você vai aqui em município de São Paulo, o concurso que a gente fez foi em São Paulo, clicou em cima, aqui tem os processos seletivos, esses aqui são os recentes, no vídeo anterior eu mostrei os passados, mas como está tendo convocação, vamos aqui nos recentes, eu vou aqui no meu de Vila Mariana, mas você pode ir no seu aqui, que é a mesma coisa, eu vou clicar aqui em cima, aí ó, antes, no vídeo anterior, só tinha essa parte aqui, só tinha esse processo seletivo aqui, embaixo não tinha nada, aí agora começou a aparecer, isso aqui ó, assistente social, convocação, e interessante que foi aos poucos aparecendo, quando o pessoal começou a comentar no grupo, só tinha assistente social, depois começou a aparecer outros, ó, em Jabaquara, já chamou, assistente social, auxiliar de enfermagem, auxiliar de enfermagem 2 aqui, auxiliar administrativo, só que esse aqui é o EMAB, não é o meu ainda, dentista, enfermeiro, farmacêutico, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, médico, médico clínico, médico geriatra, médico cirurgião, auxiliar de enfermagem, cuidador aqui ó, saúde mental, cuidador, mais enfermeiro aí, auxiliar de enfermagem, para urgência e emergência, então você tem diversas convocações, vamos clicar aqui neste auxiliar administrativo aqui, vamos ver, primeira convocação, e você vê que a primeira convocação do auxiliar administrativo, EMAD, PAI, UBS, chamou 10 numa lapada só, é o terceiro colocado, não se sabe por qual motivo, mas está desclassificado, então você tem aqui 10 pessoas que foram chamadas para este cargo, então você que prestou auxiliar administrativo neste ramo aqui, ó, fica de olho, porque chamaram 10 pessoas, aqui você tem, ah, dia 16 do 4, mas o que que é isso aqui? É para apresentar os pré-requisitos, como é que funciona? Você vai ter que esperar chegar o e-mail, ele já deve ter chego, e colocar e responder neste e-mail aqui, a mensagem, você vai apresentar os pré-requisitos, quais são os pré-requisitos, o começo aqui, é você conseguir, você vai enviar documentações para provar que é você mesmo, e a experiência profissional, principalmente porque em todos os cargos, pede o mínimo de 6 meses, eu vou te mostrar agora, o e-mail, como é que o e-mail chega, este aqui, no caso, é o e-mail, que a pessoa recebeu para poder dar a resposta, eu apaguei o nome da pessoa, obviamente, para não comproverter, de repente, a SPDM não quer que publique, enfim, mas está aí o e-mail, aí vai falar, apresado, aí vem o seu nome, a SPDM informa que você foi classificado no processo seletivo, para o cargo de auxiliar administrativo, aí no caso, a situação dele, e está convocando para a conferência, conferência de pré-requisitos exigidos para o cargo, conforme item, você vai ter que olhar o item 11.5 e tabela 1 do edital, você vai ter que ir no edital, ir lá no item 11.5 e ver quais são os pré-requisitos, os documentos de comprovação, aí está aqui, 16 do 4, você tem até o dia 16 para apresentar estes pré-requisitos, aí vem com outras informações, o processo admissional, a abertura de conta, a apresentação dos documentos e exame admissional, será agendado posterior à conferência e pré-requisitos, se os mesmos estiverem de acordo com o exigido, então essa fase é eliminatória, tem que tomar muito cuidado, e conseguir apresentar de maneira satisfatória os pré-requisitos. Experiência profissional, se você tem carteira, a entrada e a baixa, o registro em carteira profissional, você tira o scanner dessas partes, você escaneia a sua carteira de trabalho. Agora, se você trabalhou em algum lugar que não tem esse registro, ou no setor público, você vai ter que ir até o local e solicitar a descrição do cargo, o tempo de experiência, conforme está lá no edital. Aí fala mais algumas coisas aqui, os profissionais que estão ativos no mercado de trabalho, que pretendem conciliar ou apresentar interesse, com necessidade de desligar do vínculo atual, o setor de recrutamento e seleção orienta, que antes de qualquer providência, com relação ao vínculo atual, se apresente na data estipulada para a conferência de pré-requisitos, ou receba a validação da documentação enviada. No caso aqui, você vai enviar por e-mail e eles vão validar, que eles vão te dar a resposta, falando que está tudo certo. Edital não será contratado o candidato que deixar de comprovar qualquer um dos requisitos para a contratação do cargo, estabelecido na tabela 1 e 2 desse edital. Solicitamos que cadastre o seu currículo no link abaixo, e aí apresenta o link para que haja o cadastro do currículo. Por enquanto, não precisa estar indo presencialmente, imagina você ir até a SPDM só para comprovar os pré-requisitos. Esse processo aí, eles querem fazer rapidamente. Agora, o processo de outras documentações, exames médicos, isso aí já leva um tempo. Então, assim, esse prazo curto de 4 dias é para quê? Já para tirar a pessoa que não tem o mínimo. Seria o quê? O ensino médio completo, dependendo do cargo, tá? Ensino médio completo, a experiência, o curso superior completo, com experiência, é isso que eles vão ver. São esses documentos que você tem que apresentar. Então, assim, nessa parte eles dão um prazo curto, que aí, se precisar eliminar por causa de pré-requisito, eles já eliminam. Aí, uma coisa importante, está sendo rápido o chamamento. Foi sexta-feira a classificação final, já estão chamando aqui na segunda, terça-feira. É importante, todo dia, dar uma olhadinha no grupo, ver o que tem de novo lá, ver o que o pessoal está compartilhando, nas experiências que serão compartilhadas lá. As pessoas que vão entrar nesse processo, vão encaminhar os documentos e vai explicar para a gente como que está tudo isso aí, como que está o passo a passo. Você que prestou esse processo seletivo da SPDM, que conseguiu a aprovação, quer participar do grupo? Na descrição do vídeo tem o grupo de WhatsApp. Você clica e entra. Entra lá e o grupo é aquilo que eu disse no vídeo anterior. Agora eu repito, acho que dessa vez mais gente vai acabar entrando, porque, de certa forma, está sendo muito útil. O grupo é para quê? Para que, quando tiver a convocação, o pessoal coloca lá. Colocaram lá os PDFs das convocações e a gente foi acompanhando esse processo durante o dia. Então, na descrição do vídeo tem aqui o link do grupo de WhatsApp. Eu estou em terceiro lugar para auxiliar administrativo em Jabaquara. Estou aqui já pensando, talvez, na quarta-feira eu vou ter que tirar a TRE. Eu vou trocar de escola na quinta. Então, eu já estou pensando em ver se eu consigo a documentação de comprovação de experiência como auxiliar administrativo. Fui auxiliar administrativo na Prefeitura de Adeu, durante dois anos, quase três anos. E eu tenho essa experiência e tenho como comprovar. Mas acho que talvez eu tenha que ir lá, não sei se pelo e-mail eles vão responder, mas talvez eu tenha que ir lá pedir esse comprovante. Já por quê? Veja o que aconteceu com outro cargo similar. Chamaram 10 de uma vez. Pode ser que chamem 10 aqui do meu cargo. Eu sou o terceiro colocado. Então, vão me chamar. Ah, Rogério, você vai trocar o agente de organização por este? Acho que sim. Acho que eu estou em condições de arriscar. Estou em condições de arriscar. Tenho uma reserva, assim, caso aconteça alguma coisa no banco, mas é coisa pouca. Uma reserva que dá para me sustentar durante um ano, vamos dizer assim. Caso aconteça algo muito errado. Tenho outras contas saídas, vamos dizer assim, que nem o canal YouTube, o blog. Dá pouco dinheiro, mas é um dinheiro que dá para ter um pequeno sustento aí. E sou solteiro, não tenho filhos. Então, acho que eu tenho as condições adequadas para arriscar. Agora, outras pessoas eu não posso responder pelos outros. Por mim, eu acho que é interessante você trocar 1.200 reais de agente de organização para 2.400 como administrativo e trabalhando menos, 6 horas, porque é hospital. Eu acho assim, bastante... Hospital... Não, acho que no meu caso é só hospital mesmo. Então, assim, acho bastante importante. Apesar que falaram que o AMA é algo parecido com o OBS, não sei dizer bem. Mas o meu é pronto-socorro e AMA. Qualquer um dos dois aí, a gente vai estar aparecendo. Claro que o hospital tem muito mais setores. O hospital tem RH, Almoxarife, SAMI, que é o setor de atendimento médico e estatístico. Tem setor de compras. São vários setores dentro de um hospital. Então, o pessoal tem aquela ideia de que não, administrativo é aquele que atende de lá, faz o cadastro, o atendente na frente ali na recepção. Não. Aquilo ali é recepcionista mesmo. No caso, administrativo vai trabalhar nos setores administrativos do hospital. Tá bom? E é isso. Boa sorte. Aparece no grupo lá. Até a próxima. Valeu. Tchau. 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 Tchau.